E aí caras, como é que vocês estão hoje? Espero que bem. Eu tô mais ou menos, mano, porque, sei lá, mano, a cada dia que passa eu vejo coisas na internet que faz meu ódio por adolescentes aumentar, tá ligado? Eu sempre fui um cara que não curti muito adolescente, toda essa cultura de ficar bêbado e tal, que tem em volta do estereótipo de adolescente normal, entre aspas. Mas a cada dia que passa eu passo a odiar mais cada um deles. E assim, eu não quero suar tipo um vovô de 74 anos aqui, mas eu realmente acho que essa geração tá totalmente perdida, cara. Acho que tem que rebutar tudo e começar do zero, sabe? Porque eu acho que daqui pra frente é só pra baixo, velho. E tipo, é triste pensar isso porque todo dia eu tento ser uma pessoa melhor, eu tento abrir a janela do meu quarto, pensar nas coisas positivas da vida, só que eu me deparo com uma coisa dessas e tudo vai pro ralo, cara. Meu pessimismo toma conta, então eu não tenho muito o que fazer a não ser abrir a câmera e reclamar aqui na internet, né? De qualquer forma, hoje eu tô aqui pra falar dela Bel Belinha. Eu acho que a esse ponto você já deve conhecer quem é a Bel Belinha, a e-girl aí do bairro Liberdade que beijou 70 pessoas em uma noite. Belinha, hoje eu não quero mais de 4 pessoas, agora eu vou só o Belinha, né? Não quero ver. Que no café da manhã come miojo com cigarro, a combinação mais saudável da humanidade. Pois é, mano, ela fez mais coisas, então eu tô aqui pra comentar hoje sobre a nova polêmica dela. Se você quer se situar melhor pra saber quem que é a Bel Belinha e toda a fama que ela tem na internet, eu altamente recomendo você assistir esse vídeo que eu fiz há uns meses atrás, mano. Eu basicamente resumo quem é essa pessoa aí. Enfim, como eu falei, ela se envolveu em mais uma polêmica nesse sábado pra domingo. E eu, sinceramente, mano, queria tirar meu domingo de folga, queria não gravar vídeo hoje, mas não tem como, cara, eu tenho, tenho que falar sobre isso, entendeu? Mas enfim, o que aconteceu é que basicamente ela deu bebida alcoólica pra uma criança, ela deu um corotinho pra uma criança, então eu vou deixar o clipe aí pra vocês verem, mano. Tô aqui com a mini querida hoje, amando o horrore, tô aqui com ela tomando um corotinho, né? E ela vai experimentar. E ela vai experimentar pela primeira vez. É tipo berry, é o meu favorito, cheira pra você ver o que eu me acho, ó. É, cheira é tudo. Bom, ó, prova, dá um boi, se você gostar, deixa eu dar mais. Boiça! O que é isso? Procou? Tomaria outro? Não, tomaria. Boa. Eu não aguento mais, cara, essa coisa aqui, que coisa legal, né, mano? Dar bebida alcoólica pra uma criança, eu sinceramente não, eu não sei, mano. A gente tá perdido, a gente tá muito fudido se o nosso futuro depender desses caras aí. Melhor já antecipar o apocalipse de uma vez, mano, porque é o que vai acontecer. E assim, eu acho que muito provavelmente oferecer bebida pra uma criança é crime, mas adivinha, mano, a Bel Belinha, ela tem um jeito de burlar essa lei. Eu acho que a Bel Belinha, ela tem seus 17 anos aí, então, em teoria, ela é de menor e, em teoria, ela pode dar bebida alcoólica pra criança. Eu acho, mano, eu acho. Não sei se existe uma lei contra isso. E tem muita gente por aí usando essa desculpa também. Ah, como a Bel Belinha é de menor, não tem problema ela fazer isso. Haha, vamos dar risada de toda a situação. E assim, cara, a Bel Belinha é de menor, beleza? 17 anos. Mas assim, cara, eu acho que 17 anos você já tem plena noção da vida, você já tem noção do que é certo ou errado, e você já tem um senso de moral, sabe? Não é como se você fosse uma criança que fica andando por aí, falando Gugu Dadá e se cagando nas calças a cada dois minutos. Não, você é quase um adulto, você tá na margem de ser um adulto, então, porra, você já tem que ter noção das coisas que são certas e erradas na sociedade, né? É assim que eu penso, mas não sei. Talvez, talvez hoje em dia os valores sejam outros e eu seja o antiquado da parada. Mas eu realmente acho esse argumento de ela tem 17 anos, então não tem nada a ver, bem, bem merda, cara, porque, porra, você literalmente ofereceu bebida alcoólica pra uma criança, vai saber, véi, se a mina, se a criança não vai se viciar e não tem como saber, entendeu? Então, você é responsável por isso e você vai se livrar disso só porque você tem 17 anos, porra, eu acho que não é bem assim, véi. Basicamente, o que eu tô tentando dizer com tudo isso é que com 17 anos, você já tem maturidade suficiente pra saber o que é certo e o que é errado. Ou eu tô errado, me diz você. Mas eu não sei, mano, talvez, talvez a Bel Belinha viva em outro mundo, sabe? Talvez a gente não, nunca consiga entrar realmente na cabeça dela pra saber o que que ela pensa, mano, porque, assim, é bem, bem complicado, mano, bem complicado. Pra uma mina ser tipo a Bel Belinha, mano, deve ter passado por muita coisa na vida, né, caras, porra. Então, não sei, é bem, é bem difícil dizer o que que passa pela cabeça dela, mas coisa boa provavelmente não é. E assim, né, caras, mais uma garota de cabelo colorido aí fazendo merda, né? É incrível, mano. Eu tô começando a me preocupar com garotas de cabelo colorido, porque, porra, é complicado, mano, a gente ver isso e não fica com uma imagem muito boa delas. Eu sei que nem todas são assim, que tem umas que são gente boa e pá. Conheço até algumas que são gente boa e tem cabelo colorido, mas, porra, meninas como a Bel Belinha, elas não deixam uma marca boa pra vocês, garotas de cabelo colorido. Elas deixam um estereótipo bem ruim, deixam um legado bem ruim pra vocês. É só isso que eu tô tentando dizer, sabe? No fim do dia, pra resumir toda essa história, não tem muito o que falar, véi. Eu acho que é um consenso comum que você ter 17 anos e dar bebida alcoólica pra uma criança que, sei lá, deve ter o quê? 10, 11 anos. Não é coisa boa, mano. E eu acho que, sinceramente, ela devia sofrer punição por isso. Porque, sabe, passou do ponto de ser engraçado, não é mais um meme bobo. Isso é perigoso, cara. Mas, se você me perguntar se eu, pessoalmente, acho que a Bel Belinha vai ser punida de alguma forma, não, eu não acho. Acho que vai ficar por assim mesmo, sabe? Tipo, quem liga no fim do dia, sabe? O máximo que ela vai receber é uns caras cancelando ela no Twitter e uns idiotas fazendo vídeo sobre isso, tipo eu, sabe? Então, acho que vai ser mais ou menos isso. De qualquer forma, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, comenta, compartilha. Eu vejo vocês por aí, vamos pelas sombras, se cuidem e até... Até mais.